Eu vou sair daí rápido Os alvos estão na área Acaba com eles Tem um inimigo descendo na área Olhe no céu Tem um esquadrão inimigo rastreando você Tenta evitar eles Caça caminho Seu esquadrão entrou na zona segura Tem uma caixa de armamento chegando 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 Um grande aliado chegando na área Eles perderam você de vista Bom trabalho Tem uma caixa de armamento chegando Vante avançado voltando pra base Entrega de armamento seguindo pra aí O GAS tá por perto Realocando a zona segura Combustível do VANT acabando Voltando pra base Alvos da caçada identificados Acaba com eles GAS se aproximando GAS se aproximando Vão até a zona segura 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 Objetivo primário concluído. Todos os alvos eliminados. Objetivo primário concluído. Objetivo primário concluído. Objetivo primário concluído. Uma caixa já foi. Faltam duas. Fica se movendo. Vai pra zona segura. Falta uma caixa de suprimentos. Vai assegurar. Faltam duas. Faltam duas. Faltam duas. Contrato concluído. Caixas de suprimentos asseguradas. Contrato concluído. 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 Vamos lá, vamos lá! Inimigo chegando na A.O. Você está perdendo o terreno, agiliza! O esquadrão inteiro está na zona segura. O esquadrão inteiro está na zona segura, agiliza o terreno, agiliza o terreno, agiliza o terreno, agiliza o terreno. O esquadrão inteiro está na zona segura, agiliza o terreno, agiliza o terreno. O esquadrão inteiro está na zona segura, agiliza o terreno, agiliza o terreno, agiliza o terreno, agiliza o terreno. O esquadrão inteiro está na zona segura, agiliza o terreno, 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 agil Entrega de armamento aliada a caminho. 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 O carro está chegando. Avança para a zona segura. A zona segura está longe. Melhor começar a avançar de uma vez. Estação de compra aliada mobilizada. Estação de compra mobilizada disponível. O combustível está perto de você. Zona segura é realogada. Gás a caminho. Gás a caminho. Atenho! Solta, zona segura! Solta, zona segura! Solta, zona segura! Caça chegando, zona segura! Você está perdendo o terreno, agiliza A zona segura está longe, você tem que ir agora Seu esquadrão está no top 5 Vant R voltando para baixo O GAS está por perto, realocando a zona segura Termina sua missão, acaba com eles A zona segura está no top 5 A zona segura está no top 5 Todas as estações, não tem inimigos agora A área está limpa Pegue os paraquedos, se prendam e se preparem É agora Agora Então os heróis voltaram Vocês dão orgulho demais, minha gente Hora do relatório Estou impressionado Você se equipou e mandou ver Assistência com você mesmo Vamos manter o foco, isso está longe de acabar Tchau 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 Tchau